Fala pessoal, Iniciativa Nerd Noir! Fala galera, Iniciativa Nerd Noir! Fala galera, Iniciativa Nerd Noir trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal. E hoje a gente vai ter um trailer fofinho aqui para vocês. Ele é tão fofo, tem que apertar! Que é o trailer de Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível. Que, se você já viu falar alguma coisa por aí, você sabe que é a história do garotinho do desenho Ursinho Poo. Só que ele cresceu, esqueceu os personagens e ele vai ter um reencontro com eles. Eu vou confessar aqui já desde o início, eu nunca fui muito fã de Ursinho Poo. Talvez vocês possam me considerar que eu fui uma criança muito sem coração nesse momento. Mas era um desenho que para mim era um desenho de menina na época. Eu não tinha essas coisas na cabeça. Eu nunca gostei muito do Poo, eu sempre gostei do Tigrão. Galera, não tenho preconceito para quem curte. Eu não gostava. Vamos ver o trailer para ver qual é que é. Eu gostei do Poo. Eu gostei do Poo. Como Poo. O que vai acontecer se você esqueça de me? Sia, olhada. Eu não vou esquecer de você Poo. Eu prometo. Não, mesmo quando eu estou 100. Não, mesmo. Nós deveríamos estar trabalhando esse dia, Robin. Mas eu prometi minha filha e minha filha, eu vou ter eles embora esse dia. Todos os dias. Você não vai ficar para o cotidão. Não pode ser ajudado. A vida está acontecendo agora. Em frente de você. O que fazer, o que fazer, o que fazer. O que fazer, o que fazer. Poo? O que foi? 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 Não, não, não. Não, não, não. Eu acho que é onde precisa ser. É uma explanação. Por que você está aqui? Poo, por que você está aqui? Oh, sim, eu preciso sua ajuda. Eu perdia todos os meus amigos. Vamos chegar a parte do ponto de isso. Olha Poo, aqui eu come. Parece que estou morto. Você parece que estou morto. Você tem apenas, amor? Eu não tenho apenas apenas, amor. Eu acho que é onde eu vou. Eu sempre gosto de onde eu vou, de onde eu vou, de onde eu fui. Do você? É o jeito que eu faço. Olá, eu. Christopher Robin. É você. Played again. Vamos ver se você pode encontrar Piglet. Eu já já estava muito tempo. Olá, todos. É Christopher Robin. É muito bom ver você novamente. Por que você. Sia, cara. Eu estava errado com trabalho. Eu estava errado com tudo, e eu tenho que voltar para minha família. Farei, Christopher Robin. Eu gostaria de continuar por um pouco mais. Talvez é nosso turno para salvar Christopher. Você deve ser Madeline. Espera. Você é o bairro do meu pai? Sim. Você sabe onde ele está? Eu. Vamos lá. Eu só vi o mais propósito imposto. Olha ele. Diga. Eel. Piglet. Se alguém quiser rir, agora é a hora de fazer isso. Oh, bother. Oh, dear, dear. Eu não me lembro de ser cheiro. Everybody. Eu, Woo, Woo, Woo. People say nothing is impossible, but I do nothing there's any day. Poo, that's not the... Oh. Nevermind. Ah, que bonitinho! E eles darem essa forma de bichinhos de pelúcia pra ele ficou bem legal. É tão fofinho! Você pode ver que os personagens parece que envelheceram também, né, junto com o personagem principal que é o Christopher Robin. Eu confesso que como eu não gostava muito de Pooh, eu não fazia nem ideia que o nome do moleque era Christopher. Eu achei muito bacana, achei... pode ser interessante, como eu falei, vai ser um filme bem fofinho. Bom galera, se curtiu deixa um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se possível divulgue nas suas redes sociais. Não se esqueça de seguir as minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Críticas, comentários, o que você quiser me dizer você pode deixar aqui embaixo também no campo dos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. É isso aí, junte-se sensitiva, valeu, falou e... tchau! Tchau, tchau!